O ex-presidente do Kosovo, Hashim Tassi, foi acusado de cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante o julgamento nesta segunda-feira perante o Tribunal Especial do Kosovo, que fica em Haia, na Holanda. Tassi e outros três ex-altos funcionários do Exército de Libertação do Kosovo negaram as dez acusações formuladas pelo promotor Alex Whiting. Esses quatro homens são, sem dúvidas, os principais líderes do Exército de Libertação do Kosovo e foram celebrados e honrados por isso, mas haviam lado sombrio nessa liderança. De acordo com Whiting, Hashim Tassi, de 54 anos, comandou uma campanha violenta para eliminar seus adversários políticos durante a Guerra da Independência do Kosovo, sendo responsável direto por mais de 100 assassinatos e por inúmeras violações aos direitos humanos, tais como tortura, desaparecimento forçado, perseguição e tratamento cruel. A promotoria afirma que os acusados cometeram os delitos com o objetivo de ganhar poder. O antigo líder do Exército de Libertação do Kosovo, por sua vez, novamente se declarou inocente, como já havia feito em uma primeira audiência em 2020, ano em que deixou a presidência do país para enfrentar as acusações. O conflito entre as forças kosovares e o Exército Sérvio aconteceu entre fevereiro de 1998 e junho de 1999, quando Belgrado decidiu retirar as tropas após uma campanha de bombardeios ocidentais. Mais de 13 mil pessoas morreram durante a guerra, a maioria albanesa. Do lado de fora da corte, centenas de manifestantes exibiam faixas e cartazes em apoio a Hashim Tassi. Criado em 2015 e financiado pela União Europeia, o Tribunal Especial do Kosovo é regido pela Lei Kosovar, mas sua sede fica em Haia para proteger as testemunhas de possíveis intimidações. Legenda Adriana Zanotto